Bom, hoje nós vamos falar sobre a exploração e a colonização de Marte. Imagino que seja um tema que toca muita gente. Quem aqui acha que vai testemunhar a chegada do homem a Marte? Quem aqui tem a esperança de visitar pessoalmente Marte? Quem aqui quer morar em Marte? É, isso mostra assim, isso... ...meia dúzia de sondas para seis lugares de um raio de atuação de no máximo alguns quilômetros. É muito pouco, a gente ainda tem muito a aprender sobre o planeta vermelho. Uma das coisas que mais me atraem em Marte é que a gravidade lá, pelo fato dele ser menor, também é menor que a da Terra. Cerca de 40%. Isso me anima muito que se um dia eu for para lá, vou pesar só 40 quilos, não preciso nem fazer dieta. Sabe como é? Depois do ano novo a gente dá aquela engordadinha. Não ia precisar me preocupar com isso lá. A compensação ia ter que levar muito cobertor, porque a distância ao sol é 52% maior do que a da Terra. Isso implica uma temperatura média de menos 63 graus. Menos 63 graus é mais frio do que o lugar mais frio que tem na Terra. Então é bem frio. Mas tenha em mente que essa é a temperatura média. Marte, como tem uma atmosfera muito rarefeita, muito mais tênue que a da Terra, ele tem um efeito estufa muito menor. Isso significa que de dia as temperaturas sobem muito e de noite as temperaturas caem brutalmente. A temperatura em Marte pode cair abaixo dos 100 graus à noite, dos 100 graus, mas ela também pode subir acima de zero nas regiões equatoriais no verão ao meio-dia. Então a amplitude térmica é muito grande. Se você acha que é duro ficar em São Paulo, que de repente está a 30 graus e dali a pouco está a 10, Marte é pior. A rotação é uma das coisas que a gente mais se adaptaria. Um dia marciano dura 24 horas e 39 minutos. Eu bem que podia me adaptar da volta para se encontrar com Marte novamente. Então, a cada dois anos mais ou menos, mais precisamente a cada 26 meses, acontece esse alinhamento da Terra com Marte. Isso historicamente foi importante para a astronomia, porque os astrônomos sabiam que na época em que os planetas se aproximavam, era a hora que eles tinham que apontar os telescópios e fazer as observações. Era o momento que eles podiam ver Marte da melhor maneira possível no céu. E isso foi o que norteou o começo da real pesquisa do planeta vermelho, lá no fim do século XIX. No fim do século XIX, um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli, se dedicou muito, ele trabalhava no Observatório de Milão, e ele se dedicou muito a fazer mapas da superfície de Marte. Marte tem poucas nuvens, então é possível você, pelo telescópio, tentar mapear a sua superfície. Só que o Schiaparelli começou a ver umas coisas estranhas em Marte. Além de umas manchas mais escuras e outras mais claras, ele começou a ver algumas linhas que pareciam geometricamente perfeitas, ligando diversas regiões de Marte. Ele imaginou que aquilo fosse em canale, como ele chamou, seriam canais em italiano. Só que esses canais ele imaginava como formações naturais, fluxos de água, de repente, que pudessem estar passando por Marte. Lembrando que naquela altura, fim do século XIX, a gente pouco sabia sobre as reais condições de Marte. Tudo que a gente tinha era aquela imagem e tentar decifrar o que a gente estava vendo. O Schiaparelli pensou que eram formações de água. O problema é que quando você traduz canale para o inglês, você pode escolher channel ou canal. E a distinção entre as duas palavras é que uma implica formação natural e a outra implica formação artificial. Percival Lowell, que era um milionário de Boston, entusiasmado pela cultura e pela astronomia, ficou sabendo das descobertas do Schiaparelli e ficou absolutamente fascinado. Ele ficou convencido de que aqueles riscos eram construções artificiais feitas pelos marcianos, que deviam estar tentando levar a água dos polos. Àquela altura já era possível ver que Marte tinha calotas polares. E ele imaginava, bom, o planeta está ressecando e os caras estão fazendo obras imensas para levar a água dos polos de Marte até o Cantareira. Não, até as regiões equatoriais. E ele criou toda essa hipótese de que existia uma civilização moribunda em Marte, extremamente avançada, mas lutando contra a degradação do seu próprio planeta. E isso não era só especulação, eles tratavam como ciência. Tanto que inspirou obras como a Guerra dos Mundos, o livro do A.G. Wells, é baseado e foi escrito três anos depois que o Percival Lowell começou a dizer essas coisas. E durante muitas décadas, especulou-se sobre esses tais canais de Marte. Eles eram reais ou eram ilusões de ótica? Com o passar dos anos, a maioria dos astrônomos foi se convencendo de que eles eram apenas ilusões de ótica. Você tinha manchas escuras no planeta e o teu cérebro, na hora de processar a visão, fazia ligações entre essas manchas e dava a impressão dos canais. Mas não existia absoluta convicção. A gente só foi ter certeza de que os canais não existiam mesmo, quando começamos a aérea espacial e mandamos a primeira sonda para lá. A primeira sonda a passar por Marte, e ela realmente só passou por Marte, do mesmo jeito que a New Horizons fez agora com o Plutão, que foi, 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 passou e passou lotada. A Mariner 4 fez a mesma coisa, só que lá em 1964. E as imagens que ela mandou foram um balde de água fria naqueles que estavam esperando encontrar civilizações marcianas. Porque aí vocês podem ver uma das imagens, não é uma imagem que você fala, nossa, que imagem bonita, mas dá para ver um monte de coisa aí. E uma das coisas que mais se vê é assim, Marte é um lugar cheio de crateras, todo esburacado e absolutamente desértico. Ou seja, ele se parece muito mais com a Lua, que naquela altura a gente já tinha uma boa ideia de que não tinha nada de extraordinário do ponto de vista biológico, do que com a visão que se tinha do A.G. Wells, do Percival Lowell, do Edgar Rice Burroughs, o cara que escreveu o John Carter, que imaginavam civilizações marcianas. Marte era um lugar bem mais desolado. E aí, claro, os cientistas deram aquela desanimada, falaram, poxa, não vai ser dessa vez que nós vamos encontrar vida extraterrestre. Mas aí, as pesquisas continuaram, e essa foi só uma missão de sobrevoa, ela passou de raspão ali. Uma missão seguinte, lançada pelos Estados Unidos, e que chegou em Marte, em 1971, a Mariner 9, ela já mostrou outras coisas. Por que ela mostrou mais? Porque ela foi a primeira a entrar em órbita de Marte, realmente mapear a sua superfície. E aí, os cientistas começaram a sacar bem, realmente, Marte é um lugar bem seco, mas tem algumas formações na superfície que sugerem que a água já fluiu por lá no passado. E por que essa obsessão por água? Porque a água é basicamente o que define a condição para você ter vida. Toda a vida que a gente conhece é baseada em água e em compostos de carbono. A gente sabe que compostos de carbono são comuns no universo. A gente observa nebulosas, observa um monte de lugares espalhados pelo universo. Mas água em estado líquido já é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência, e não via com tanta frequência naquela época. Hoje em dia, as coisas estão mudando, mas naquela época, dava a impressão de que todos os lugares do sistema solar eram absolutamente secos, e só a Terra estava no lugar certo para ter água nem congelada e nem em vapor, mas no estado líquido. Essas imagens começaram a mostrar que, pelo menos no passado remoto, Marte teve essas mesmas condições. Houve água fluindo por Marte. Aí vocês estão vendo uma imagem da Mariner 9 que mostra uns fluxos que parece sugerir é uma erosão por água no passado. E aí todo mundo se animou de novo. Falou, poxa, então, se houve água no passado, pode ter havido vida. E se houve vida no passado, talvez a vida tenha conseguido se adaptar para existir ainda nesse ambiente muito mais seco atual. Então vamos mandar uma missão ambiciosa, caríssima, para procurar vida em Marte. Isso foi feito com as missões Viking. que mandaram dois orbitadores para Marte e duas sondas para pousar na superfície de Marte em duas regiões diferentes. E a Viking é... Eu acho que foi uma das missões mais empolgantes. Eu me lembro de menino ver uma foto como essa, assim, falando, poxa, isso é Marte, não acredito, isso é outro planeta, tem uma espaçonave pousada em outro planeta. E as câmeras da Viking, tem uma historinha curiosa sobre elas, é que, assim, a maioria dos cientistas esperava encontrar a vida microbiana, talvez uma bactéria marciana, alguma coisa assim. Mas alguns mais entusiasmados, como, por exemplo, Carl Sagan, que foi um cara que participou ativamente da elaboração da Viking, ele achava que não, que a gente não podia descartar de antemão a capacidade da vida de se adaptar. E ele imaginava que pudesse haver animais em Marte. Então, uma das especificações dessa câmera da Viking era que ela conseguisse captar movimento em Marte, que eles conseguissem tirar uma sequência de fotos numa velocidade tal, que detectasse coisas que pudessem estar em movimento na superfície. E o Sagan chegou a ponto de, ir numa loja de animais e pegar lá uma cobra, pegar alguns animais e botar essa câmera no deserto e usar ela para filmar os animais para ver se ela registrava o movimento. Ele estava otimista. Ele falava naquela época de que, de repente, podia ver ursos polares ou o equivalente deles em Marte e tal. Ele estava entusiasmado. Quando chegou lá, o que a gente encontrou foi esse ambiente desolado, que era o que a maioria dos cientistas esperava, mas nada impedia que bactérias ainda estivessem proliferando por lá. Então, opa, passei um. O que eles fizeram? Eles mandaram quatro experimentos a bordo das duas Vikings para buscar vida em Marte. O GEX, o GEX, era um experimento de troca de gases. Ele pegava uma amostra de solo e de atmosfera de Marte, colocava dentro da sonda e tentava ver se havia alguma troca de gases entre o solo colhido e o ar de Marte para ver se, de repente, alguma coisa estava acontecendo ali. A gente sabe que nós, por exemplo, eu, aqui, enquanto estou falando com vocês, estou inspirando um monte de oxigênio e estou exalando um monte de gás carbônico. Eles estavam na expectativa de que quaisquer bactérias que estivessem lá pudessem fazer essa troca de gases. Então, esse primeiro experimento faria essa tentativa. um segundo experimento chamado LR, Liberação Etiquetada, Elable Release, ele fazia o seguinte, ele dava um caldo nutritivo com átomos radioativos de carbono que você pudesse detectar mais fácil e reagia a esse caldo nutritivo com terra marciana e via se aquele caldo era consumido e aí detectava a presença dos produtos radioativos desse consumo na atmosfera. O Liberação Pirolítica, o PR, o terceiro experimento, era uma outra tentativa, ele era o inverso. Ele pegava a atmosfera, criava uma atmosfera parecida com a de Marte, só que artificial e com esses átomos radioativos e aí tentava ver se algum desses átomos radioativos era incorporado na amostra de solo conforme bactérias, de repente, absorvessem alguns gases do ar e usassem eles e metabolizassem e transformassem eles em biomassa. E para arredondar tudo isso aí, um quarto experimento, que não era exatamente um experimento biológico, mas acabava sendo, digamos, a contraprova dos outros três, era o GCMS, que era um cromatógrafo de gás e um espectrômetro de massa, juntos. O que ele fazia? Ele pegava a amostra, ele fervia aquela amostra e conforme ele fosse fervendo e as moléculas fossem evaporando, ele, por espectrometria de massa, media essas moléculas e definia a sua composição, na esperança de encontrar moléculas orgânicas. A vida, como a gente conhece, é feita de moléculas orgânicas. Então, se houvesse qualquer tipo de vida lá, teria de ter moléculas orgânicas. E aí fizeram esses quatro experimentos em Marte e os resultados foram, como posso dizer, inconclusivos. Porque, assim, o primeiro experimento não deu nada, parecia não ter vida. O segundo experimento deu um resultado positivo. O LR, que até hoje é o mais controverso dos quatro, deu um resultado positivo com a amostra original e depois que a amostra foi esterilizada, ele deu um resultado negativo, o que parecia sugerir a existência de vida. O PR deu resultado positivo tanto com a amostra inicial quanto com a amostra depois de esterilizada. Ou seja, não parecia ser vida, porque você mata tudo e ainda assim continua dando certo, deve ser outra coisa. E o GCMS, que deveria ser a contraprova de tudo, não detectou nenhuma molécula orgânica em Marte. Ou seja, a moral da história é, esse conjunto de experimentos, por mais ambicioso que fosse, ele ainda não tinha a sofisticação necessária para a gente detectar e discriminar um resultado de vida para um resultado de não vida. Até hoje, o cara que bolou o experimento LR, o Gil Levin, ele insiste que vida foi detectada em Marte pelas Vikings. Mas o consenso geral dos cientistas na época foi de que os resultados podiam ser explicados por rotas químicas que não envolvessem vida. e, na melhor das hipóteses, hoje em dia, eles são tratados como inconclusivos pela maior parte dos cientistas, por algumas descobertas que foram feitas depois. De toda forma, a interpretação de resultado negativo deu uma esfriada de novo nos cientistas e só voltou a se aquecer lá para 1996, quando a NASA mandou a Mars Global Surveyor, era um orbitador para fazer imagens de alta resolução da superfície de Marte. E uma das coisas mais interessantes que essa sonda que operou durante 10 anos na órbita de Marte viu, foi alguns fluxos que apareciam no momento em que a sonda estava fotografando. Então, ela passava por cima de uma região, não tinha nada, daqui a pouco ela passava de novo e ela viu uma mancha como essa, como se fosse um fluxo numa encosta. Eles começaram a falar, poxa, tem alguma coisa escorrendo ali. Talvez ainda existam alguns episódios transitórios de água líquida na superfície de Marte. Agora, por que eles eram tão céticos com relação à questão da água em Marte? É porque a atmosfera de Marte é tão, tão, tão rarefeita que na maioria dos lugares do planeta a água não consegue ficar em estado líquido. Se você derruba a água líquida lá, ou ela evapora direto ou ela vira gelo. Ela não tem instabilidade por causa da baixa pressão atmosférica para manter o estado líquido. Então eles eram bem céticos. Depois que as vikings mediram a pressão atmosférica e tal, viram que a água líquida era um problema em Marte, eles começaram a ficar céticos, mas aí começaram a aparecer essas imagens e eles ficaram mais intrigados. E aí uma das perguntas é, bom, se houve muito mais água no passado e agora no máximo tem esses riachinhos aí, para onde foi toda a água? Essa resposta começou a aparecer em 2001 com a Mars Odyssey, batizada assim em homenagem ao filme 2001, Odisseia no Espaço. E uma das coisas mais bacanas que ela fez foi usar um instrumento para medir a presença de gelo de água nas camadas superiores da superfície. Então quer dizer, tipo, tem a superfície e no subsolo, nos primeiros dois metros, se tiver hidrogênio ali, dá para você pegar um sinal do hidrogênio, o hidrogênio provavelmente está ligado ao oxigênio na forma de água e você pode fazer um mapeamento do subsolo próximo para buscar a presença de gelo. E o que eles descobriram foi que Marte ainda tem muita água na forma de gelo. Essas manchas azuis e roxas, todas aí, principalmente concentradas nas regiões polares, elas implicam uma presença de mais de 50% de volume nesse terreno, os dois primeiros metros da superfície, compostos por água. Então quer dizer, tem muito gelo. A essa altura a gente tem uma certa confiança para dizer que Marte perdeu uma parte da sua água para o espaço, daquela água que tinha no princípio, mas ele também conservou uma parte dessa água no subsolo. E ela está lá ainda até hoje. O próximo passo foi tentar medir a composição da atmosfera de Marte. E quem fez isso de uma forma mais intrigante foi a Mars Express, a primeira sonda europeia a entrar em órbita de Marte. Ela detectou a presença de uma pequena quantidade de metano na atmosfera marciana. Pequena mesmo, tipo 10 partes por milhão. É muito pouco. Mas ainda assim isso intrigou os cientistas porque aqui na Terra 90% do metano presente na atmosfera é gerado por biologia. Principalmente pum de vaca, na verdade. mas também tem muitas bactérias que emitem metano. É um metabolismo comum aqui na Terra a produção de metano por formas de vida. Então quando eles detectaram alguma quantidade de metano na atmosfera eles ficaram muito intrigados sobretudo porque o metano é um gás que ele rapidamente é destruído pela radiação ultravioleta do Sol. Então para ter metano na atmosfera de Marte tem que ter alguma coisa o tempo todo colocando esse metano lá porque senão rapidamente a radiação ultravioleta o destruiria e ele sumiria da atmosfera. Então essa detecção foi muito importante e voltou a reacender a busca por vida no planeta vermelho. A NASA depois de gastar bilhões com a Viking e obter resultados inconclusivos sobre vida decidiu ir comendo pelas beiradas e buscou uma estratégia focada na habitabilidade de Marte ou seja como eram as condições de Marte no passado e no presente ele ainda é habitável ele foi habitável no passado e isso foi muito o foco daqueles dois ripinhos o Spirit e o Opportunity que começaram a rodar por Marte em 2004 o Opportunity continua funcionando a essa altura ele já andou mais de 40 quilômetros ele já cumpriu mais do que o percurso de uma maratona em Marte e esses dois ripinhos detectaram evidências minerais de água de forma estável na superfície então uma coisa é você olhar um canal de água lá da órbita de Marte e falar bom aqui parece que passou água mas aí vem um outro cientista e fala não olha se você tiver uma geleira se deslocando também dá para produzir um fenômeno parecido outra coisa é o que esses ripinhos fizeram eles mediram a presença de minerais que só podem ser formados pela reação com água líquida ou seja era uma confirmação do solo daquilo que a gente já desconfiava vendo da órbita Marte teve grandes corpos de água no passado e a nossa próxima parada foi na verdade divulgada no ano passado foi uma descoberta feita pela Mars Reconnaissance Orbiter que está desde 2005 mapeando em alta resolução a superfície de Marte e é uma sonda super importante porque se a gente um dia for para Marte para escolher o local que a gente vai pousar a gente provavelmente vai usar imagens dessa sonda que tem a resolução incrível ela consegue fotografar os próprios ripinhos andando pela superfície de Marte então ela vai ser uma referência fundamental para a gente definir próximos locais de pouso mas uma das coisas mais incríveis que ela viu foi isso foi riscos que aparecem e desaparecem e eles aparecem e vão aumentando durante o verão e depois durante o inverno eles recuam e desaparecem isso é evidência de que ainda hoje de vez em quando a água que está no subsolo aquele monte de água que a gente viu ali na medição da Mars Odyssey ela realmente descongela e ela consegue fluir em estado líquido pela superfície de Marte poxa mas eu não tinha falado que água em estado líquido é instável na superfície de Marte é água pura mas essa água aí ela pode fazer isso se ela tiver uma alta concentração de sais porque os sais baixam o ponto de congelamento e aumentam a estabilidade dela mesmo com a pressão atmosférica mais baixa então é possível a água fluir nessas condições e foi isso que eles descobriram descobriram evidências minerais com espectrógrafo evidências minerais de que esses fluxos aí são feitos por água ou seja a gente está formando uma imagem e acho que isso é interessante dizer porque talvez às vezes as pessoas fiquem incomodadas poxa mas lá vem a NASA de novo dizendo que tem água eu já vi 200 vezes que tem água já sei que tem água em Marte agora é água com sal água com açúcar é soro caseiro não aguento mais mas é assim que a ciência evolui a gente cria uma imagem uma hipótese tipo achamos que Marte é desse jeito e aí a gente começa a bolar um experimento após o outro uma observação após a outra pra gente se certificar de que a imagem que nós formulamos ela é correta ou não e às vezes o experimento que a gente bola desafia aquilo que a gente tinha por certo e eu vou dar um exemplo agora a sonda Fênix que pousou perto do polo norte de Marte ela fez uma descoberta que confirmou aquilo que a gente estava detectando que foi o seguinte ela usou um braço robótico pra escavar o solo de Marte e encontrou o gelo de água e viu o gelo de água ali no fundo aquele que a gente tinha medido da órbita com a Mars Odyssey ela escavou e a gente pôde ver ali uma manchinha branca o gelo de água ali realmente ela confirmou isso em compensação ela descobriu na composição do solo de Marte uma molécula chamada perclorato esses sais eles tem uma peculiaridade que é o seguinte eles não são tão agressivos pra química orgânica você pode ter moléculas orgânicas convivendo com ele ou seja eles não são impeditivos pra vida mas se você lembrar lá daquilo que eu falei dos experimentos da Viking quando eles pegaram e tentaram medir a presença de química orgânica na superfície de Marte fazendo evaporar esquentando aquela amostra e fazendo evaporar pra medir os gases que saiam dali quando você esquenta perclorato com química orgânica o resultado é que o perclorato come toda a química orgânica e destrói as moléculas então o experimento da Viking feito pra medir moléculas orgânicas na verdade destruiu todas as moléculas orgânicas que ele tava tentando medir se é que existia alguma então isso explica as medições negativas que intrigaram os cientistas pelo seguinte como eu já disse lá atrás carbono química orgânica é uma coisa comum no universo a gente cansa de olhar pra nebulosa medir a luz da nebulosa e saber que ali tem moléculas orgânicas né muitas vezes açúcares e metano e outras moléculas orgânicas até mais complexas aminoácidos que estão presentes ali como é que podia em Marte não ter essa nem que caísse de asteroides que batessem lá tinha que ter alguma química orgânica esse resultado ele é fundamental pra gente entender o que aconteceu se os solos das regiões em que as Vikings pousaram são parecidos com esses da Fênix a gente sabe que o perclorato a hora que a sonda esquentou aquela amostra pra tentar medir a química orgânica o perclorato foi lá e comeu toda a química orgânica e deu resultado negativo é por isso que hoje muitos cientistas estão revendo aqueles experimentos da Viking falando não, peraí talvez a gente tenha dito cedo demais que aquilo lá foi uma não detecção de vida talvez existisse alguma coisa que acabou sendo influenciada por esses fatores que a gente ainda não sabia mostra como é difícil você pesquisar a vida extraterrestre você não sabe o que procurar você não sabe onde procurar e você não sabe como procurar e você tem que mandar um robô pra fazer tudo isso sozinho não é uma tarefa fácil não é à toa que não não achamos nada ainda procuramos muito pouco então isso nos traz ao presente o que está acontecendo agora nós temos um um jipe mais sofisticado que o Spirit Opportunity da NASA é o Curiosity que está desde 2011 perambulando por Marte numa cratera chamada Cratera Gale e é uma cratera interessante porque ela tem várias rochas sedimentares expostas o que é rocha sedimentar é aquela rocha que é formada por várias camadas e que representa o passado do planeta porque cada camada foi posta depois da depois da outra então você olhando para as camadas mais baixas você vai enxergando o passado e a vantagem é que muitas dessas rochas acabaram de ser expostas tipo elas estavam cobertas e foram expostas recentemente qual a vantagem disso? é que não deu tempo da radiação ultravioleta do Sol ir lá destruir todas as moléculas orgânicas não deu tempo de reações produzirem os percloratos e outras moléculas que atrapalhariam a presença de vida então a grande missão do Curiosity hoje é procurar moléculas orgânicas em Marte e ele já fez detecção de alguns compostos orgânicos na verdade ele fez uma detecção tão sutil tão pequena que ela ainda pode ser atribuída simplesmente a alguma matéria orgânica que chegue a Marte por meio de cometas e asteroides então ainda é uma quantidade muito pequena muito menor do que a gente esperava mas o Curiosity também tem um problema porque ele também mede matéria orgânica com aquele negócio de esquentar então se tiver muito perclorato ali também vai dar um certo problema para fazer a detecção a não ser que ele use matéria que não está exposta no solo portanto não tem esse perclorato e aí ele pode fazer uma detecção mais precisa não por acaso ele tem uma uma perfuratriz para escavar um pouquinho e pegar pelo menos alguns centímetros debaixo da terra uma amostra e outra coisa que ele detectou e que ajuda a compor aquela imagem foi uma pluma de metano transiente emanando perto de onde ele estava então de repente ele tem um medidor de metano o medidor de metano não detectou nada assim que ele pousou em Marte o que para os cientistas foi intrigante porque pela pela medição da Mars Express aquela coisa das 10 partes por bilhão o Curiosity deveria ter sensibilidade suficiente para detectar mas ele não detectou nada os casos falam pô então aquela medição estava errada não sabemos ainda o mistério do metano ainda continua mas fato é que depois de um tempo ele detectou uma grande emissão que aumentou muito a concentração de metano momentaneamente e depois de alguns meses ela voltou a cair então alguma coisa no subsolo de Marte está emitindo esse metano pode ser metano produzido por vida pode pode ser metano produzido por vias não biológicas também pode existem existem possibilidades não biológicas para a produção de metano então esse é um dos grandes desafios próximos o que nós sabemos no final depois de toda essa perambulação por Marte bom a gente sabe que bom tinha um videozinho bonitinho aí mas ele não é absolutamente essencial a gente sabe que no passado de Marte principalmente no primeiro bilhão de anos hoje Marte e a Terra o sistema solar tem 4,6 bilhões de anos no primeiro bilhão de anos Marte era muito parecido com a Terra ele tinha grandes quantidades de água estável na superfície ele tinha temperaturas mais amenas não tinha aquela amplitude térmica tão grande que tem hoje e a água era estável na superfície e ele tinha uma atmosfera mais densa ou seja Marte já reuniu no passado todas as condições para abrigar a vida isso nos leva as perguntas que nós temos para responder daqui para frente agora a gente começa a entrar na fase do futuro da exploração que sem dúvida é mais empolgante do que tudo que a gente viu até agora primeira pergunta que a gente quer responder é houve vida em Marte se houve as condições perceba que essa não é uma dedução automática porque assim os cientistas não gostam muito de dizer isso mas ninguém sabe como a vida surgiu na Terra a gente tem uma boa ideia de como a química simples pode evoluir para uma química mais complexa e como a química complexa pode adquirir certas características que a tornem autorreplicante ou seja digamos uma criatura muito simples capaz de se autorreplicar que tem informação genética e que possa dar origem a biologia como nós conhecemos na Terra hoje mas a gente só tem uma ideia vaga disso a gente não sabe exatamente os passos e não sabe com que frequência isso acontece porque a gente só tem um exemplo da Terra a pista que a gente tem da Terra é muito boa porque o que a gente sabe é assim assim que a Terra estabilizou seu ambiente a vida apareceu então parece que é um mecanismo relativamente simples embora a gente não consiga entender ainda parece que é alguma coisa que a natureza consegue fazer com facilidade mas nada impede que a gente simplesmente tenha tido sorte e que na verdade a vida seja um fenômeno que aparece raras vezes então dizer que Marte teve condições para a vida não significa dizer que Marte teve vida precisamos saber isso e se a gente descobrir que Marte teve vida a gente vai poder ter a convicção de que a vida realmente aparece sempre que as condições são favoráveis isso é absolutamente fundamental outra pergunta é se houve vida será que alguma vida ainda se adaptou existe ainda hoje talvez no subsolo de Marte explorando fontes geotérmicas eu vou ter que começar a correr as respostas para essas perguntas vão começar a ser encaminhadas a partir desse ano a agência espacial europeia está mandando um orbitador em 2016 para estudar a questão do metano então ela vai acompanhar a evolução da presença de metano na atmosfera de Marte ao longo dos meses e anos para ver como é essa dinâmica e tentar encontrar explicações para a origem dele e em 2018 vai mandar um jipinho que é o jipinho que está mais me animando de todas as missões já feitas para Marte porque ele vai ter uma capacidade de detectar moléculas orgânicas não pela técnica de esquentar o material que a gente já viu que não é muito boa mas usando um laser para isso então ele vai ter mais precisão vai ter mais sensibilidade e ele vai ter uma capacidade maior de discriminar entre essas moléculas e inclusive verificar se algumas dessas moléculas tem mesmo origem biológica ou não então de repente pode ser que 2019 que é quando esse jip chegue lá seja o ano em que a gente vai ter essa resposta sobre se Marte teve ou tem vida até hoje em 2020 a NASA pretende mandar um outro jip que é parecido com o Curiosity mas com outros instrumentos que vai aprofundar essas questões e que além de tudo tem um experimento muito legal que eles vão tentar produzir oxigênio a partir da atmosfera de Marte você pode imaginar que esse já é um experimento precursor para missões tripuladas porque oxigênio é uma coisa que a gente vai precisar lá e por fim talvez muitos cientistas acreditam que a resposta definitiva sobre vida em Marte só vai acontecer quando a gente tiver a capacidade de ir até lá pegar amostras e trazer de volta para a Terra esse jip de 2020 ele já vai fazer uma coleta de amostras e separar algumas delas para que de repente uma missão futura vá lá buscar já tenha o material todo separado vá lá buscar e traga de volta aí sim num laboratório super equipado aqui na Terra talvez a gente tenha mais condições de responder todas essas perguntas que a gente fica tentando responder com sondas que por mais sofisticadas que sejam não tem nem a inovação do cientista ali para usar elas de uma forma mais criativa nem muitas vezes tem os instrumentos necessários a gente pega por exemplo o Opportunity ele estava rodando há 11 anos em Marte agora você fala assim o que mais ele pode descobrir provavelmente não muito mais porque os instrumentos dele são limitados àquelas pesquisas ele já descobriu aquilo que ele estava destinado a descobrir claro que você pode ter descobertas surpreendentes coisas novas que você não tinha visto mas em geral você está muito limitado pelos instrumentos que você tem por isso que é uma vantagem a gente ficar mandando várias sondas em vez de mandar uma super sonda e passar 30 anos sem mandar nada e aí a gente entra na questão das missões tripuladas a NASA está pensando em fazer uma missão tripulada até o fim da década de 2030 por que até o fim da década de 2030 parece tempo para caramba 20 anos ainda para isso acontecer bom é que tem muita coisa para ser feita no meio do caminho e esse gráfico mostra um pouco do que ainda tem para ser feito é o que eles chamam de estratégia flexível estratégia flexível é um jeito sutil é um jeito sutil de dizer que eles não sabem como eles vão para Marte a ideia é vamos desenvolvendo as tecnologias e vamos bolando a nossa estratégia conforme a gente for evoluindo nesse momento eles estão construindo uma cápsula para astronautas chamada Orion essa cápsula a principal missão dela é realizar missões além da órbita terrestre baixa ou seja você pode ir até a órbita da Lua com ela ou de repente ir até um pouco mais longe mas a principal função dela é levar os astronautas ao espaço e trazê-los de volta você não pode passar meses só dentro de uma Orion no espaço por quê? primeiro porque ela é muito pequena para os astronautas seria um castigo muito grande segundo que ela não tem sistemas de suporte de vida que durem tanto tempo você pode passar três semanas no máximo dentro de uma Orion antes que acabe o oxigênio antes que você fique sem recursos então primeiro eles estão desenvolvendo a Orion depois eles pretendem desenvolver um módulo habitat que seja maior mais amplo que tenha maior capacidade de aguentar uma missão tripulada porque veja bem para você ir até Marte você vai precisar de pelo menos seis meses de viagem pelo espaço interplanetário não é como ir à Lua que leva três dias para você chegar lá seis meses então você vai ter que ter muito suprimento a bordo você vai ter que ter uma proteção contra a radiação que seja muito maior e isso tudo vai ser desenvolvido ao longo da próxima década para aí finalmente a gente começar a pensar em missões tripuladas lembrando que uma missão tripulada só pode ser lançada na Terra a cada dois anos por aquilo que eu falei no começo os planetas só se alinham a cada dois anos então se você resolver lançar numa posição em que os planetas não estão favoráveis sua viagem vai ser muito mais longa para ela ser viável você tem que esperar a janela de oportunidade a NASA pretendia lançar uma coisa agora em 2016 para Marte uma sonda teve que adiar porque o instrumento estava dando problema e agora ela só pode lançar de novo daqui dois anos porque ela tem que esperar a próxima janela então por essas coisas todas é muito mais complicado ir à Marte vai demorar muito mais do que quando a gente decidiu ir para a Lua porque a Lua está aqui do lado ela está sempre aqui você não precisa não tem uma janela de lançamento você pode lançar uma missão para a Lua a qualquer hora Marte não você tem que esperar esses alinhamentos uma coisa que eu acho interessante falar é a questão da realidade versus a ficção todo mundo viu o filme Perdido em Marte no ano passado e ficou intrigado com essa possibilidade é possível mesmo viver em Marte uma coisa que eu posso dizer para vocês é que o filme foi bastante realista no sentido de mostrar o que seria o cotidiano de um astronauta em Marte então quer dizer quando ele sai do habitat dele e vai para uma expedição fora do habitat ele vai ter que usar traje de astronauta traje pressurizado mesmo porque a atmosfera é muito rarefeita e o corpo dele não aguentaria se fosse só o problema de não ter oxigênio você leva uma mascarazinha de oxigênio e está de boa mas o problema é que a atmosfera é tão rarefeita que assim é como você subir na Terra a 30 km de altura e achar que você pode sobreviver sem traje pressurizado é muito mais complicado é um problema que por exemplo pilotos de caça que tem que ejetar grandes altitudes já enfrentam e se torna muito mais grave quanto mais alto você vai na atmosfera a atmosfera fica tão rarefeita que o seu corpo não aguenta a diferença de pressão entre você e a atmosfera lá fora em Marte teria esse problema ele teria que usar o traje pressurizado o ambiente de radiação já foi medido e a gente sabe que por uma viagem de ida e volta a quantidade de radiação a que os astronautas seriam expostos e seria uma viagem assim que duraria uns dois anos entre a ida a estadia em Marte e a volta ela é mais ou menos o equivalente ao limite máximo que a NASA aceita expor os seus astronautas ao longo da carreira inteira deles então quer dizer é inviável? não, não é inviável é complicado? é se a gente puder reduzir isso com tecnologia ao longo dos próximos anos vai ser bom até porque é o seguinte esse limite o que a NASA considera aceitável? a NASA considera aceitável um limite de exposição a radiação que não aumente em 5% com relação ao resto da população a chance daquele astronauta ter câncer ao longo da vida dele isso é uma coisa importante para falar sobre radiação porque tem muita gente que fala que o homem não foi à lua e fala não, a radiação teria matado os astronautas e não sei o que não é verdade isso tanto que para uma missão a Marte que é muito mais longa é isso no limite e isso é um limite que a NASA não está afim de romper mas no limite é assim aumenta em 5% o risco dele ter câncer ao longo da vida com relação a nós pobres terráqueos que nunca saímos da Terra então não é uma coisa assim que ele vai derreter no espaço mas é claro é óbvio que a NASA quer melhorar essa tecnologia até porque uma ambição que a gente tem mais para frente é mandar pessoas para morar em Marte não simplesmente para visitar a NASA nesse momento está falando em visitação mas mais para frente é possível que a gente pense em moradia outra coisa que a gente viu no filme Perdido em Marte é produção de alimentos dá para produzir plantar batata em Marte como o cara planta bom o filme é notavelmente preciso nisso mas os caras na realidade ainda estão tentando descobrir tem um experimento feito por peruanos em parceria com a NASA para tentar replicar uma plantação de batatas num ambiente similar ao marciano e ver se ia funcionar a perspectiva é de que sim é possível mas os experimentos ainda estão sendo realizados a gente não dá não tem condição de dizer ainda quanto quanto eficiente seria uma plantação dessas mas de toda forma é outro desafio que precisa ser vencido se a gente um dia quiser morar em Marte e outra coisa importante é a produção de combustível você vai até Marte mas depois você precisa voltar e o combustível que você precisa para sair de Marte é muito mais do que você precisava para sair da Lua não só porque tem uma atmosfera no meio do caminho atrapalhando coisa que a Lua não tem como a gravidade de Marte é maior que a da Lua então uma das perspectivas que a NASA estuda é a produção de combustível localmente em Marte a partir de reações químicas da atmosfera aquela coisa do jipezinho de 2020 que vai produzir oxigênio é parte dessa estratégia se você produziu porque lembre-se para você queimar combustível você precisa não só do combustível mas você precisa de oxigênio também senão você não tem queima a combustão exige o oxigênio como Marte não tem oxigênio livre a gente precisaria não só do combustível como do oxigênio também e uma das possibilidades é produzir o oxigênio a partir da atmosfera marciana tendo que levar só o combustível daqui agora vamos falar um pouco de futura colonização até agora a gente falou de missões que a NASA está pensando para visitação em Marte mas e colonização e aí vem uma pergunta elementar por que nós iríamos colonizar Marte para quem quer morar em Marte para que nós vamos fazer isso é óbvio que Marte é muito mais inóspito do que em qualquer lugar na Terra se você for morar na Antártida é melhor do que morar em Marte mas tem uma outra questão a gente já sabe a essa altura pelo estudo da astronomia que de vez em quando o universo apronta uma com planetas habitados aconteceu na Terra diversas vezes de vez em quando um asteroide Nibiru não mas asteroide é desviado e bate na Terra e quando ele bate na Terra ele faz um estrago tão grande no ambiente que ele causa extinções em massa já temos episódios o episódio que matou os dinossauros 65 milhões de anos atrás não matou só os dinossauros matou 90% das espécies vivas naquela época foi um estrago a nossa civilização a nossa civilização hoje se sofresse com o impacto do tamanho que matou os dinossauros provavelmente também não sobreviveria porque um dos problemas do impacto é que sobe um monte de poeira poeira bloqueia o sol o sol mata as plantas as plantas a gente não tem o que comer morremos acabou então existem eventos assim e além disso nos últimos 70 anos a humanidade tem desenvolvido uma série de tecnologias capazes de promover a nossa autodestruição também depende só de alguém querer usar é bomba nuclear a gente viu aí a Coreia do Norte testando uma bomba de hidrogênio outro dia temos o problema da mudança climática que todo mundo fala precisamos combater precisamos combater precisamos combater mas ninguém combate continua todo mundo vai todo mundo para a reunião precisamos combater aí sai com o carro movido a gasolina está tudo certo não sabemos se a gente vai conter em tempo a mudança climática tem uma série de coisas que podem acontecer o desenvolvimento da inteligência artificial que muita gente comemora com uma uma epifania mas pode ser que os os robôs super inteligentes cheguem à conclusão de que os humanos atrapalham a terra mais do que ajudam a gente não sabe uma série de coisas podem acontecer se a gente for morar em Marte a gente tem a possibilidade de criar um backup da humanidade em outro planeta então se cair um asteroide na terra tudo bem temos o backup em Marte se alguém estourar o chinês lá o coreano estourar a bomba atômica tudo bem temos o backup em Marte então a grande a grande perspectiva da humanidade não sucumbir a sua própria adolescência tecnológica é se tornar multi-planetária por isso que apesar de ser pior que a Antártida é uma boa ideia morar em Marte agora o que a gente tem de plano de futura colonização eu juro que eu vou falar isso em 30 segundos porque não temos muito mais tempo tem aquele plano da Mars One que é mais um truque de publicidade eu duvido que vai acontecer isso eles falam primeiro falavam em 2025 agora já estão falando em 2027 não vai acontecer eles não tem dinheiro ninguém está afim de dar dinheiro para eles não vai rolar desculpa aquela tiazinha brasileira que acha que vai para a Marte não vai desculpa foi mal e tem Space X do Elon Musk provavelmente vocês conhecem é o cara que inventou o Paypal ficou rico e decidiu agora vou mudar o mundo e aí ele fez uma empresa para fazer carro elétrico ele fez uma empresa para fazer foguetes e ele fala meu objetivo com a minha empresa de fazer foguetes é levar o ser humano para morar em Marte o que nós vamos precisar para isso acontecer tem algumas tecnologias essenciais uma delas a gente já falou um pouco nem vou falar muito mais que é in situ resource utilization ou seja aprender a usar os recursos de Marte para viver lá produzir oxigênio lá derreter aquele gelo dos polos para poder usar água para beber para produzir mais oxigênio para produzir combustível a partir do hidrogênio precisamos aprender a fazer tudo isso e temos que reduzir o custo do transporte espacial tem um videozinho aí que eu vou deixar rodando se eu conseguir aqui enquanto tá tá dando né esse aí é um teste de um foguete feito em 2013 pela SpaceX do Elon Musk ele é um foguete que ele sobe e depois ele consegue pousar de volta é uma coisa que a gente não pensa muito mas assim toda vez que você vai lançar uma coisa para o espaço você tem que jogar o foguete fora imagina se a aviação fosse assim você faz um voo até a Europa e joga o avião fora imagina quanto que ia custar para voar de avião não dá mesma coisa para você imaginar uma missão que vá digamos um intercâmbio constante de material entre a Terra e Marte isso tem que ser barateado os foguetes tem que ser reutilizados e o Elon Musk começou a desenvolver isso então ele fez esses testes primeiro com o foguete sobe um pouquinho depois ele pousa suavemente e agora ele já está fazendo isso com lançamentos reais ele lança um troço no espaço o primeiro estágio do foguete desce de volta em alta velocidade dá uma freadinha pum pousa na plataforma de volta ele conseguiu pela primeira vez isso no fim do ano passado com um foguete Falcon 9 dele e isso vai ser essencial se isso se mostrar viável vai ser essencial para baratear o custo de acesso ao espaço e quanto mais o espaço se tornar acessível e barato maior a possibilidade de nós visitarmos a órbita terrestre depois a Lua quem sabe Marte e quem sabe alguns de nós até resolvamos morar lá para formalizar esse backup da Terra que nós precisamos fazer agora ainda há um longo percurso a ser feito e aí por fim a última coisa que a gente pode fazer é o seguinte fomos para Marte colonizamos Marte legal mas puxa que planeta chato que a gente não pode sair lá fora e tal será que dá para a gente tornar o ambiente inteiro do planeta mais parecido com o da Terra é o conceito de terraformação não é uma coisa que vai acontecer já vai demorar mas existem alguns planos para fazer isso tornar Marte mais quente derreter o gelo nas calotas polares botar todo esse material na atmosfera aumentar a temperatura e de repente estabilizar o ambiente para que ele seja propício a vida ainda na superfície hoje talvez não seja possível tornar Marte habitável para nós mas certamente é possível tornar Marte mais mais agradável para algumas formas de vida que nós temos aqui na Terra então é bem possível que a humanidade seja capaz não de transformar Marte num planeta habitável como a Terra mas pelo menos num planeta vivo um planeta que tenha uma biosfera própria talvez seja essa a grande maneira pela qual a vida se espalha pelo universo aparece uma espécie inteligente que resolve levar a vida para outros lugares se Marte não tiver vida certamente os humanos vão tentar fazer isso depois do século XXI eu aposto que vai ser um experimento fascinante é isso a mensagem geral é que nós estamos apenas começando a explorar Marte e se vocês quiserem entrar em contato tem aí meu contato no Facebook no Youtube no Twitter e por e-mail muito obrigado obrigado Obrigada.